Os dois hospitais veterinários públicos da cidade de São Paulo já sofrem com a superlotação. Quem tem gato ou cachorro e precisa de atendimento enfrenta longas filas. No Tatuapé, por exemplo, são atendidos diariamente cerca de 400 animais e o tempo de espera pode chegar às 7 horas. O dia nem bem começa e o Hospital Veterinário Público no Tucuruvi, na zona norte da capital, já está cheio. É preciso chegar até às 10 da manhã para o animal ser atendido. Mas a espera pode ser longa. Karen trouxe o Thor, que foi atropelado. Acordei umas 4 e meia, 5 horas, saí e cheguei aqui, estava clareando ainda. Aí fiz a ficha e entrei. Ele e eu chegou às 6 horas da manhã com o pitoco no colo. Às 9 horas, ainda não tinha sido atendido. É público, então é assim, é cheio direto. Além da demora no atendimento, as pessoas que dependem do serviço gratuito reclamam da falta de algumas especialidades. Muitos tratamentos são caros. Madelise trouxe a cadela Laila, que tem câncer de mama, e teve que voltar para casa. Que tumor de mama não atendem, que esta é uma rede privada que presta serviço público e que não atende tumor de mama e que o máximo que podem fazer é um curativo. Curativo eu faço em casa. No hospital veterinário aqui da Zona Leste, o movimento é ainda maior. Olha, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da sala de espera. Olha só como ela está lotada. Muitas pessoas chegaram aqui de madrugada. Como não tem espaço lá dentro, a alternativa para muitas pessoas é ficar aqui, olha, na calçada mesmo. Há muita fila aqui do lado de fora. Poderia ter mais consultórios e o atendimento ser mais agilizado, né? Tinha aqui quimioterapia, não tem mais, eu acredito que eu já ouvi falar. Sempre foi importante, porque muitos cachorros, muitos animais com câncer foram tratados aqui. Tiraram o tração, não tem o tração. O Hospital Veterinário Público fica no Tatuapé e foi o primeiro a ser criado no país. Funciona desde 2012. Segundo a Prefeitura, as duas unidades atendem, em média, 400 cães e gatos por dia. E mesmo com a grande demanda, todos passam por consulta. Ainda de acordo com a Prefeitura, os casos de maior urgência são encaminhados para internação, conforme a avaliação do veterinário. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que vai melhorar o atendimento nos hospitais veterinários e que pretende levar o serviço para outras regiões da cidade. Primeiro melhorar a qualidade do atendimento e depois ampliar. Talvez com novas unidades, mais do que ampliar, é você distribuir com novas unidades. Novas unidades de hospitais veterinários na cidade de São Paulo.